Agora pra falar de acidentes, né, na BR-116, em frente à base operacional da Eco Rio Minas, uma funcionária da concessionária de 30 anos, ela morreu depois de ser atropelada. Gente, que tristeza! Você vai falar sobre esse acidente, por favor, Alessandra? Isso, Nico, mas só uma última informação aqui a respeito desse caso lá do senhor José que foi morto. Os homens, né, os suspeitos levaram uma moto, né, uma Titã azul e também cerca de 250 reais em dinheiro. Informação importante aí também que foi passada pra gente. Agora voltando a essa outra ocorrência, Nico, sobre o acidente na BR-116, foi em frente, como você disse, à base operacional da Eco Rio Minas. E quem foi a vítima fatal, infelizmente, foi uma mulher, né, de 30 anos. Ela era funcionária da Eco Minas, o nome dela é Sinaíra Silva de Souza. E ela chegava pra mais um dia de trabalho quando ela foi atropelada por uma caminhonete, né? Ela foi, desembarcou do ônibus, foi atravessar a pista pra poder pegar o trabalho, né? E então foi atropelada por essa caminhonete. A equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada, né, foi lá investigar o que realmente aconteceu. Essa condutora da caminhonete, também uma mulher, permaneceu no local, prestou todo o suporte, né, todo o suporte que ela pôde ali, ajudou no que pôde. E após a realização desses procedimentos, o corpo da Sinara foi encaminhado pro Instituto Médico Legal de Caratinga, onde os exames, né, estão sendo feitos lá. Então essas são as informações que a gente tem também com relação a essa fatalidade, né, a esse acidente que vitimou aí essa moça, né, essa jovem mulher de 30 anos que era funcionária da Eco Rio Minas e foi trabalhar, infelizmente, morreu atropelada, Nico. E vale aí dizer, né, quem tá usando a Rodovia 116, a Eco Rio Minas é a concessionária, né, que ganhou os direitos de administrar essa rodovia, né, é uma concessão, por isso se chama concessionária. E aí tem sido feito o trabalho de duplicação e de alteração de vários trechos da 116. É bom ter muito cuidado, né, porque tem funcionários, às vezes, trabalhando, fazendo alguma alteração, né, no tráfego, no circuito. Então é importante ter um pouquinho de cuidado na rodovia, né. Tem trecho que tá bom, aí a pessoa vai, pisa além da conta. Tristeza, né, sai de casa pra trabalhar e perde a vida, sim, né, é que tristeza, tristeza. Obrigado, viu, Alessandro, por essa informação.